Olá, tudo bem? Minusicamente, um filme que estreou em 1991 é... Um filme que tem ação, Fúria Mortal. Fúria Mortal, um filme que custou 14 milhões para ser feito. Um filme que custou 12 bilheterias no cinema, 39 milhões. Um filme que tem um Steve A. Seagull. Esse filme possui crítica de 23% no site Rotamator. Está de crítica. Fúria Mortal, um filme que tem um Steve A. Seagull. Os Capangas de um poderosíssimo traficante assassino, Brutamente um policial que era colega de Chino Felino. Chino jura vingança à morte de seu companheiro ou fará mudar a ideia. Companheiro e nada fará mudar a ideia. O nome do filme em Portugal é A Procura de Vingança. Esse é um filme que tem um Steve A. Seagull. Um filme que estreou, um filme de ação, que estreou em 1991. Você curtiu? Até a próxima. E tchau! 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 Tchau!